Fala, Brasil Cano de Contadores! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Finalzinho de dia, tô indo embora pra casa daqui a pouco. Tenho dois vídeos pra postar hoje aqui pra vocês. Mas hoje eu queria pedir, fazer um pedido especial pra cada um de vocês que me seguem aqui no canal Brasil Cano. Dá uma moral pra mim lá no meu podcast. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar exclusivamente apenas o primeiro link. Clica no primeiro link desse vídeo e se inscreve no meu podcast, no Brasocast USA. Porque se você fizer isso, você vai me ajudar muito. Você gosta do meu conteúdo, quer me dar uma moral? Vai lá, se inscreve no meu podcast. E mais, você um dia tem a pretensão de vir nos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, me seguir e ver o meu conteúdo no meu podcast pode ser um grande diferencial na sua vinda pros Estados Unidos. A passeio ou a pra morar? Porque lá você escuta a história de muitas pessoas que um dia vieram pra aqui, passaram por muitas situações e outras vieram e tiveram muitas outras situações. Então, tem momentos engraçados, tem momentos tristes, momentos alegres. Você vai entender o porquê de muitas pessoas que vieram pra aqui. Tudo bem que nem tudo é pra todos, nem todos é pra tudo. Mas eu te peço, carinhosamente, pela consideração que você tem comigo, corre lá, se inscreve no meu podcast, no Brasocast USA. E esse aqui, ó, Brasocast USA. Tá vendo aí, ó, tá rolando aqui agora. É toda terça-feira. E eu vou pro Brasil, voltando do Brasil, eu vou estar ao vivo. Esse tá passando agora. Ó, vou aumentar o som pra vocês escutarem um pouquinho. Eu, graças a Deus, né, assim, a gente vai falar lá na frente, mas graças a Deus hoje eu tenho um privilégio de estar, eu não digo financeiramente estabilizado, mas tô bem. Trabalho meus trabalhos. Parei aqui. Então, tá aí, ó, Brasocast USA, mil e poucos seguidores. Conto com vocês, link aqui embaixo. E chega lá nesse último vídeo que tá lá, que é do Alex Pilar, e fala, Rodrigão, tamo junto. Eu vim aqui porque você, você sabe, né, você é brasilicano. Vou ficando daqui, vocês daí. Todo mundo que for lá se inscrever no canal, eu vou fazer um vídeo especial, mandando um mega oi pra vocês. Já deixa lá de qual lugar no Brasil que você tá, eu vou fazer um vídeo qualquer dia desse, pega um pouco de gente que tá lá e manda um abraço pra vocês. Vou ficando aqui, vocês daí, tchau, obrigado.